Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita é tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa no altar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo tudo em fim. Mas compreendi que além de dois, existem mais. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo tudo em fim. Mas compreendi que além de dois, existem mais. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar?